O Brasil é um país rico na presença de cavernas. As grutas e cavernas são um grande patrimônio natural e por vezes abrigam restos de animais extintos e de antigas ocupações humanas, se tornando importantes fontes de estudo de outras épocas da história. Sobre o aspecto ecológico, as cavernas também têm grande importância, por abrigarem uma fauna exclusiva que só sobrevive neste ambiente. O local é o habitat de espécies de peixes, crustáceos e insetos que se adaptaram à escuridão e perderam a capacidade de enxergar, desenvolvendo outros sentidos. A cada ano, expedições descobrem novas espécies dentro deste complexo ecossistema formado pelas cavernas. No estado de Minas Gerais, há três grutas que se destacam pelo tamanho, beleza cênica e ecossistema espeleológico. São elas a Gruta da Maquiné, situada em Cordesburgo, a Gruta da Lapinha em Lagoa Santa e o foco deste vídeo, a Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas. Quando ainda era uma propriedade particular, a Gruta Rei do Mato sofreu diversos danos irremediáveis, como pichações nas pinturas rupestres e a construção de uma instalação turística dentro da caverna, tendo quebrado muitos espelhotemas e misturado substâncias químicas contidas no material de construção às paredes e ao chão da caverna, cessando o desenvolvimento de novos espelhotemas no local. Para que o sítio histórico não sofresse mais danos irreparáveis e a fauna e flora endêmicas contidas ali fossem preservadas, em 25 de agosto de 2009, a Unidade de Conservação da Gruta Rei do Mato foi criada, passando a ser um monumento natural sobre proteção do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que criou uma política de visitação no local e deu à Unidade um plano de manejo. A Gruta recebe um grande número de turistas, podendo ultrapassar 3.500 por mês em certas épocas do ano. Um dos principais problemas que a afeta é o sistema de iluminação implantado, que mesmo na ausência de turistas, permanece aceso ao longo de todo o dia de visitação. Isso leva a um crescimento significativo de algas nas paredes e espeleotemas, que não fazem parte da flora natural da caverna, e acabam por prejudicar a química natural das formações e a beleza cênica das estruturas. Outro grande problema que afeta a Gruta é a localização próxima à rodovia BR-040, que causa poluição sonora e atmosférica, perturbando a fauna local e acumulando foligem nas estruturas da caverna. Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais